Muito bem, deputado em foco de hoje traz a deputada Ieda Chaves, deputada Ieda Chaves que nós vamos conhecer a partir de agora, principalmente você que assiste aqui pela TV Ali e também nas redes sociais no estado de Rondônia. Deputada, é um prazer estar aqui participando do programa, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer também a gente ter a oportunidade de bater esse papo e também que as pessoas possam nos conhecer um pouco melhor. Tá certo. Uma vez que nós estamos aí no estado de Rondônia, eu queria saber, deputada, é de onde? Eu, na verdade, eu nasci no Paraná, mas eu me considero já rondoniense porque já moro aqui há 30 anos, quase 30 anos eu moro aqui em Rondônia, mas o maior tempo que eu passei da minha vida, o maior tempo que eu, desde que eu nasci, eu moro em Porto Velho. A senhora preside na ALI e qual a comissão, deputada? Eu estou na comissão de planejamento, orçamento, também como presidente, como vice-presidente na educação e como membro nas comissões que tratam do direito da mulher, do idoso e do adolescente. Ok. Uma vez que nós estamos no mês da mulher, vamos então focar um pouco nesse assunto. No mês da mulher, nós podemos dizer que a mulher, ela pode comemorar, deputada, o quê? Eu acho que ser mulher é sempre um motivo de comemoração por vários aspectos, né? Nós temos o dom de gerar filhos, a gente tem um amor enorme no coração, nós temos muitas coisas para comemorar. Portanto, quando a gente pensar como nós estamos na sociedade, eu vejo que a gente ainda tem muito que avançar, a gente tem muito que lutar para que a gente possa um dia dizer, sim, ser mulher é motivo de comemorar, porque nós avançamos e chegamos a um ponto de não estarmos mais discutindo sempre as mesmas coisas, a necessidade de mais políticas públicas para a mulher, a necessidade de que a mulher esteja protegida, porque, infelizmente, ainda hoje, ser mulher significa estar em risco. Ok. Nós vamos escorrer um pouquinho aqui dentro dos 12 direitos que a mulher tem. Vamos falar de alguns. Direito à vida. Qual a sua visão? É o direito fundamental do ser humano, não apenas das mulheres. E quando a gente vê tanta violência, tanto feminicídio, não dá para a gente mascarar esses dados. São estatísticas, são dados. O ano passado, vem aumentando. Ao invés de a gente conseguir avançar e diminuir o feminicídio, ele vem aumentando. E Rondônia, infelizmente, ele está no ranking do Estado que mais comete violência contra a mulher. O direito que é direito de todos, por exemplo, é o direito à segurança. A mulher tem direito à segurança. Na área da segurança, deputada, a mulher pode-se dizer que tem, que está usufruindo desses direitos? Uma vez nós estamos vivendo tanto assalto, tanto roubo, tanta insegurança de forma geral? Como eu disse, não é apenas as mulheres que sofrem com a falta de segurança. Mas eu diria que a mulher fica mais vulnerável, porque além dos crimes normais, que todos nós, como cidadãos, a gente acaba passando por isso, a mulher tem algo a mais, que é a violência. Que é entender que a pessoa vê que uma mulher, porque ela está vestida assim ou de qualquer outra forma, alguém se sente, acha que tem o poder de chegar e abordar a mulher de uma forma desrespeitosa e até mesmo praticar a violência sexual contra a mulher e depois alegando, ah, mas ela estava vestida assim ou não. Então eu entendo que a gente precisa ter mais política pública de proteção à mulher. A gente, infelizmente, em Rondônia, a delegacia da mulher ainda está muito sucateada. Ela não tem ainda o que eu espero, sinceramente, que a gente consiga avançar. Nós estamos, inclusive, trabalhando, solicitando, vamos ter amanhã, vamos ouvir a delegada Amanda aqui amanhã na Comissão de Direito à Mulher para que a gente possa ajudar, enquanto parlamentar, juntamente com o governo, para a gente melhorar essa condição e dar uma condição para que possa se trabalhar melhor. Veja, nós não temos delegacia para a mulher no fim de semana, que é onde mais acontece a violência contra a mulher. Então, assim, temos muitas coisas para avançar, não só em Rondônia, como no Brasil todo, diria que até no mundo, mas a gente precisa trabalhar dia a dia para que a gente conscientize também, não só as mulheres, mas principalmente os homens, da importância de nos apoiar nessa causa. A gente percebe, e é nítido, essa percepção na sociedade, a mulher com relação à delegacia da mulher, elas não denunciam. Isso é medo? O que fazer para mudar isso? Porque tem muitas mulheres que sofrem e não denunciam. Tem. São vários fatores. Se a gente for conversar com algum psicólogo, a gente sabe que tem, onde a mulher às vezes fica presa numa gaiola invisível, onde o homem faz primeiro uma violência emocional, onde a mulher não se relaciona com alguém que já violentou. Essa violência começa de forma, às vezes, mais branda, quando vê, ela já está tão dependente emocionalmente do homem, que ela acha que ela é culpada até por estar recebendo essa violência. Então, muitas vezes por esse motivo. Muitas vezes também porque as mulheres não têm ainda uma dependência financeira do homem. E às vezes tem filhos pequenos e fica se submetendo a esse tipo de violência, por entender que depois se ela se separar vai ficar pior para os filhos. Por isso que o meu compromisso com as nossas mulheres é que a gente trabalhe muito no empoderamento feminino e também no empreendedorismo feminino, onde a gente possa dar condição para que essa mulher tenha sua própria renda e ela não precisa ter essa preocupação de ficar sofrendo violência, porque acha que não vai conseguir sustentar os filhos sozinha. A senhora é esposa do prefeito de Porto Velho. Fez um trabalho como primeira-dama, inclusive na área social. A senhora fez um trabalho muito grande, me lembro de alguns eventos, inclusive priorizando as crianças. Dentro dessa comissão, que é uma comissão dos direitos da criança, adolescente, jovem, mulher e idoso, não me falha a memória, né? É possível atender todos esses segmentos? Assim, é tudo muito difícil, é claro. Principalmente a gente como parlamentar, a gente não pode... A gente pode trabalhar para que as coisas aconteçam, através de projetos de lei e através de um diálogo também com o governo. Porque o valor mesmo, quando se trata em despesa, tem que vir do executivo. Mas a gente pode trabalhar junto e sensibilizando, fazendo projetos de lei que possam ser realmente execuível, onde a gente possa mudar essa realidade. Dos vulneráveis, né? Inclusive, essa delegacia de final de semana, ela não necessariamente poderia se atender só a mulher. A gente tem muitos vulneráveis. Criança que sofre abuso em casa, criança que sofre, que às vezes é espancada em casa. Então, assim, a gente tem muito... Idoso também, que é abandonado pela família. Então, a gente tem muito que avançar nessa área. Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Agora, a senhora tocou num assunto interessante. Criança que é abusada em casa. Isso é um número fabuloso, né? E a mãe, na maioria das vezes, por ter medo de perder o parceiro, encoberta isso. Qual a sua mensagem para essa mãe que, de repente, age dessa forma? Ah, isso, além de ser crime, né? É de uma... Eu acho assim, é de uma monstruosidade, né? Uma mãe que deixa, que sabe, que faz essa grossa para um filho estar sendo abusado por conta de um parceiro. Infelizmente, o filho... Infelizmente, não. Felizmente, o filho sempre tem que estar em primeiro lugar. Eu acho que parceiro, companheiro, arruma outro. Agora, filho é teu. Você colocou no mundo a sua responsabilidade. Então, jamais. Jamais isso pode ser permitido. Eu acho que uma mulher que faz isso, ela tem que ser punida. Muito bem punida. Deputada, eu tenho informação de que a senhora se reuniu, me parece que agora nos últimos dias, com algumas promotoras. Foi isso? Qual é a pauta dessa reunião? Justamente nesse sentido. A gente está trabalhando junto para que... Vamos até marcar uma audiência pública em breve. Para que a gente possa avançar nos direitos das mulheres. E também, ali nós temos as promotoras que elas não tratam apenas do direito das mulheres. Tem que estar do idoso, da criança, família. Então, a gente vai unir esforço, né? Graças a Deus, agora temos cinco mulheres aqui na Assembleia. Temos... São cinco promotoras, salvo engano, que estão também com essas pautas. Eu acho que junto a gente pode ter mais força e a gente pode avançar nesse trabalho. A senhora pretende fazer audiências públicas para debater esses temas? Com certeza. A gente já vai marcar uma em breve. Ok. Uma outra coisa, deputada, que a gente vê acontecer é a discriminação com relação à mulher. A senhora pode... A senhora concorda que houve um avanço? A mulher ocupou-se lá? Tivemos presidente da República, tem mulheres ocupando espaços jamais imaginados. A senhora acredita que houve esse avanço? Ainda há discriminação com relação à mulher? Eu acho que é o dia a dia, né? Acho que sim, teve avanço. É inegável que teve avanço, como eu estou falando, aqui em Rondônia, éramos apenas duas mulheres na legislatura anterior. Hoje temos cinco, mas vamos pensar a prefeita. Nós temos 52 municípios, salvo engano, são seis mulheres apenas que nós temos no município como prefeitas. Mas é um avanço. Hoje em dia, antigamente, a mulher não tinha nem o direito ao voto, né? Eu entendo que a gente vai trabalhando, vai chegar a um ponto que vai andar um pouco mais rápido. Por isso é muito importante essa discussão. É muito importante mulheres que se coloquem à disposição da vida pública, que coloquem seu nome à disposição para as vereadoras, prefeitas, deputadas, enfim. A gente tem que, e por que não, governadora, enfim, a gente é presidente da República, né? A gente tem que ter, as mulheres têm que ser ouvidas. Porque quem não fala, se a gente não fala, a gente não tem como avançar. Então, eu tenho certeza que tem muitos homens que concordam com isso. A gente, as mulheres, elas não querem ser mais que os homens. Apenas igual, né? A gente junto, acho que o homem e a mulher, eles se completam. Então, é muito importante que a gente tenha representatividade em todos os setores da sociedade. Então, é importante, sim, que a gente conversa. Acho que a gente ainda tem muito que avançar. Mas estamos caminhando. Acho que ainda passos lentos. Mas estamos caminhando. Ok. Uma coisa que a senhora tocou no assunto é a mulher tem direito a liberdade. Liberdade, inclusive, de reunião, de participar da política. E algumas leis proíbem agora as reuniões, proíbem os atos públicos. Qual a sua visão com relação a isso? Eu acho que nada que é proibido. Nós vivemos numa democracia e a gente tem que ter direito a falar, a gente tem que ter direito a se reunir, a gente tem que ter direito a expor as nossas ideias. E é só assim que a gente vai avançar como sociedade. Como deputada mais votada, a senhora teve quantos mil votos? 24.600. 24.600 votos. É muito voto, né? Eu acho que é a primeira vez que um deputado alcança tanto voto na Assembleia Legislativa. Essa eleição foi uma eleição totalmente diferente. E a senhora visitou o povo, visitou as residências. O que a senhora tirou de importante que pode trazer para o seu mandato nessa convivência com as pessoas? Então, eu me propus e me propõe, estou ouvindo muitas pessoas. Eu quero um mandato participativo, justamente porque não só durante a campanha, mas nos últimos seis anos, como voluntária, fazendo ação social, eu estive muito próxima da população e principalmente da população que é mais esquecida, que é mais vulnerável. E então a gente não tem como não se sensibilizar com essas questões sociais. E eu entendo que a gente que está na política, somos representantes do povo, literalmente, aqui nessa Casa de Leis. Então a gente tem que ouvir e trabalhar junto numa melhoria para todos os segmentos da sociedade. Só assim a gente pode avançar e mudar essa triste realidade que a gente ainda vive em todos os setores. A senhora esteve também reunido, recebeu, me parece, o pessoal do COPIN, Coordenadoria dos Povos Indígenas. Como foi essa reunião? O que foi tratado? E como esses povos podem contar com o mandato da deputada Ieda? Eu estive numa aldeia, em Nova Mamoré, depois da eleição. Gente, eu nem fui lá pedir voto. Eu realmente já estava eleita. Eu fui lá para conhecer a realidade deles. A gente conhecia um pouco, mas eu estou me aprofundando um pouco mais na realidade. Porque a gente vive, às vezes, numa bolha. E a gente ouve muitas pessoas falando sem propriedade de causa. As pessoas não foram, não conheceram. Você tem a sua opinião, expressa a sua opinião. Mas eu entendo que para expressar, principalmente agora, como parlamentar, a gente tem uma responsabilidade de ouvir os dois lados antes de se pronunciar. Então, eu estou conhecendo de perto e eu acho que nós temos uma dívida. É inegável que nós temos uma dívida com os povos indígenas. Nós viemos para cá. Eles estavam aqui vivendo o mundo dele. Nós chegamos, os brancos chegaram aqui, foram lá, estamos aculturando os índios. Só que depois, os indígenas, os povos indígenas estão esquecidos. É claro, existe política pública, existe escola, existe alguma... Mas ainda precisa se conversar mais. Então, assim, isso é decidido muito de cima para baixo. A gente tem que ouvir o que eles querem. Porque é muito fácil falar. Ah, estão lá, só pesca, são preguiçosos, não querem trabalhar. A gente ouve isso de algum segmento da sociedade. E não é isso. Eles têm uma cultura que é diferente da nossa. Então, já que a gente chegou até eles, é nossa obrigação agora também ouvi-los, ver o que eles querem e vamos inserir na sociedade de uma forma sem fazer com que eles percam a essência da cultura deles. Falar em cultura deles, os índios e anomames que estão vivendo um momento muito difícil, de pessoas, vários deles morreram, outros estão desnutridos. Deputada, isso a senhora atribui a quê? Ou a quem? Ou ao quê? Esqueceram desses povos? Deixaram esses povos? Não deram atenção? Não fizeram políticas voltadas? Sua visão? Eu acho que a gente, como eu disse, tem uma dívida e devia ter uma preocupação. É claro que é muito mais profundo do que só a gente vê na mídia. Não adianta culpar o governo passado, isso não aconteceu apenas no governo passado, isso já vem de longa data, quando foram lá, quando chegaram, quando... Enfim, eu acho que foi uma política irresponsável que se cometeu lá atrás com os índios e anomames. E eu acho que a gente, com os povos e anomames, eu acho que a gente precisa ter, sim, mais atenção. Porque a questão até de... Eu acho que, assim, é até um crime que estão fazendo, deixando esse povo lá desnutrido, abandonado, é inadmissível. A gente tem que trabalhar para mudar essa realidade. Ok. Deputada Ieda, estamos chegando já no final do nosso bate-papo. Eu queria que a senhora se dirigisse às mulheres, principalmente. Estamos no Mês da Mulher. Dirija-se à mulher que está assistindo à TV Ali, que está assistindo à nossa TV, que está te vendo também nas redes sociais. E deixe uma mensagem de otimismo a essas mulheres. Primeiro, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres do nosso Estado, porque a gente sabe o quão a gente tem mulheres guerreiras, mulheres que acordam todos os dias, já pegando seus filhos, dando banho, alimentando, colocando uma roupinha, levando para a escola, indo trabalhar. Então, nós, mulheres, temos um papel fundamental na sociedade. A gente, além de tudo, a gente tem sempre amor pelos filhos. A gente pode estar muito triste, mas a gente tenta não passar isso para os filhos. Então, assim, parabenizar. Ser mulher não é fácil, mas a gente também tem o dom da vida, o que é muito bonito. Então, eu queria dizer que nós, mulheres, podemos estar onde nós quisermos. A gente só precisa acreditar. A gente tem uma força muito grande e um poder muito grande. Não deixa que ninguém diga o contrário. Se tiver um relacionamento abusivo, denuncia. Ninguém precisa passar por isso. Procura um amigo, procura delegacia, procura alguém. Não fica sofrendo sozinha, porque alguém vai te dar a mão e vai te ajudar a sair dessa situação. Muito bem. Como está sendo a adaptação da deputada Ieda na Assembleia Legislativa? Agora, como a senhora diz, com as cinco mulheres, né? Quatro, cinco mulheres. Cinco mulheres. Cinco mulheres na Assembleia Legislativa. Como é que está sendo a sua adaptação a esse novo mundo legislativo? Exatamente isso. Um mês que a gente tomou posse, efetivamente. Então, a gente está passando por esse momento de adaptação. Mas eu estou muito feliz. Eu estou sendo muito bem recebida por todos os colegas, as mulheres e os homens. Mas eu não vou mentir. É muito bom estarmos em cinco mulheres, porque a gente consegue conversar. Uma outra visão que a gente tem, né? Podemos conversar entre a gente e depois levar até os nossos colegas para abraçar as nossas causas. Então, está sendo muito bom. É muito novo para mim. Eu sou da iniciativa privada. Sempre trabalhei na iniciativa privada. Adquiri uma certa experiência vivendo nos bastidores do Poder Executivo, que também é bastante diferente aqui do Legislativo. Mas eu gosto muito de novos desafios. E eu tenho certeza que em breve a gente vai estar aqui muito integrada com todos. E a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Ok. Agradeço de coração a deputada Ieda Chaves por vir aqui ao programa, aos nossos estúdios na TV Ali. No rodapé do vídeo você tem as redes sociais dela, que você pode acompanhar. E eu agradeço imensamente, deputada, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Até o próximo programa. Deus abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.